Olá, já há algum tempo o mercado de trabalho percebeu que muito mais do que experiência profissional, a inteligência emocional também é importante na hora da contratação. Mas todo profissional sabe o quão é difícil controlar os próprios sentimentos. E para ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional, o quadro Seu Emprego de hoje recebe o professor Lincoln da FAAP. Professor, obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite. Bom, professor, afinal de contas, o que é inteligência emocional? A gente pode dizer assim, a grosso modo, que é a área da psicologia que descreve a ciência, que estuda a questão dos comportamentos, dos relacionamentos, então como lidamos com as nossas emoções e como lidamos com as emoções das pessoas com as quais nós convivemos. E qual é a importância em desenvolver essa competência? Olha, é muita, em vários campos. Na parte profissional, sem dúvida nenhuma, o que as empresas hoje mais buscam são profissionais que conseguem adaptar as suas emoções às diversas circunstâncias pelas quais ele está inserido. Então, inclusive, a gente fala muito sobre o conceito da adaptabilidade. Vivendo uma situação onde a gente tem uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e você precisa se adaptar, muitas vezes, a uma área de atuação que não necessariamente é a sua, é preciso você utilizar essa competência da inteligência emocional a fim de você conseguir criar bons relacionamentos, conhecer as suas emoções, saber lidar com as suas emoções e com as emoções das pessoas com as quais convive com você. Realmente, às vezes, a inteligência emocional supera o conhecimento acadêmico na hora de lidar numa situação avessa no mercado de trabalho? Olha, tem duas formas da gente analisar essa sua pergunta. Porque, como eu disse no início, há muitas linhas da psicologia, ou pelo menos a linha da inteligência emocional, onde você tem uma série de materiais, de referências, que você pode buscar como forma de autoconhecimento. Agora, isso não significa que uma pessoa mais instruída do ponto de vista acadêmico saiba lidar melhor com as emoções do que uma pessoa que é menos instruída do ponto de vista acadêmico. Isso significa que são caminhos diferentes. Agora, óbvio que o processo de autoconhecimento, ele é fundamental. E aí, independe o grau de capacidade acadêmica da pessoa envolvida. Por isso que é tão importante a gente sempre ter dentro da gente a capacidade de buscar a informação, de correr atrás da informação, como popularmente a gente diz, para que você tenha acesso e, a partir disso, saiba lidar com essas circunstâncias sem necessariamente ter estudado, se aprofundado numa universidade ou num curso de pós-graduação. E quais são as dicas para se fazer uma autoavaliação? Bom, muito bem, existem várias, né? A gente pode dizer que a primeira delas é aquele conceito que a gente diz de aprender, desaprender e reaprender. Então, quando a gente tem a capacidade de não se limitar a uma ideia única, a gente tem a possibilidade de se adaptar melhor às circunstâncias pelas quais nós estamos inseridos e, a partir daí, desenvolver a habilidade do autoconhecimento. Claro, você tem aí muitas possibilidades externas de fazer isso. Por exemplo, você pode procurar um curso, você pode procurar uma universidade, meios para que o autoconhecimento se desenvolva. Mas o indivíduo precisa ter a consciência plena de que esse autoconhecimento só vai acontecer a partir do momento que ele se predispô a esse tripé que eu disse a você. Ou seja, aprender, desaprender e reaprender. Voltando ao mercado de trabalho, professor, como a inteligência emocional é avaliada dentro de uma empresa? Para quem está nos assistindo, que muitas vezes já está trabalhando, é óbvio que os cursos, como eu havia dito anteriormente, é um caminho para você se autoconhecer. E aí a empresa pode desenvolver parcerias internas ou externas para trazer profissionais, ou se ela eventualmente tiver, que possam criar meios para que esse profissional faça exercícios, que ele dialogue melhor as emoções dentro do ambiente de trabalho e que ele seja muito explícito no momento em que ele for fazer isso. A gente vê um caso recente de uma empresa que adotou um sistema muito interessante. A gente tem os emotions do Facebook, por exemplo. Então você está lá feliz, triste, alegre, enfim. E aí os profissionais dessa empresa, quando eles começam o dia de trabalho, eles escolhem uma carinha que defina como ele está com as emoções dele naquele dia. Então, por exemplo, se eu não estou muito para papo, eu coloco lá uma carinha de alguém que não quer conversar muito. Então, teoricamente, ao invés de ser implícito, que naquele dia eu não quero conversar, se torna explícito para os meus colegas de trabalho. Então, você provavelmente não faria piadas ou não contaria piadas, enfim, um ambiente mais descontraído, se você já sabe que eu não estou muito disposto naquele momento ali para conversar. Então, essa seria uma possibilidade, por exemplo, com um profissional já empregado. E quais são as dicas para desenvolver essa competência dentro do ambiente de trabalho, professor? Bom, existem algumas. Por exemplo, a primeira delas é você ser explícito nas suas emoções. Isso significa que quando você descreve as emoções para as pessoas com quem você convive, para muitas pessoas pode ser um sinal de fraqueza. Então, ah, eu não vou dizer que hoje eu não estou muito para papo, porque as pessoas vão achar que eu estou com a pá virada, como a gente diz, né? Que eu sou chato, que eu não sou flexível. Mas esse é um exercício importante de ser feito dentro das organizações. Então, deixa claro, comunica, avisa, ou para os seus colegas, ou para o seu chefe, olha, hoje eu não estou muito legal, existe alguma forma de me expor menos, porque isso pode ajudar o profissional a lidar com aquele sentimento durante aquele período de trabalho. Então, esse seria um caminho interessante. O segundo seria as empresas mapearem nos seus colaboradores ações que pudessem ser desenvolvidas para que você diminuísse a carga de estresse e de ansiedade que o trabalho gera. Então, por exemplo, a ginástica laboral, que é algo importantíssimo dentro do ambiente de trabalho, momentos para você parar 10, 15 minutos, que é aquele famoso horário do cafezinho, para também dar uma relaxada, isso pode ajudar a você melhorar o fato como você lida com as emoções. Então, alguns caminhos que muitas vezes não tem custo financeiro para a empresa, mas tem aí a dedicação, o carinho de quem cuida das pessoas dentro da organização. Professor, e para encerrar, a gente pode dizer que capacitação e inteligência emocional caminham juntas para conseguir o sucesso? Sim, a gente pode afirmar isso com muita tranquilidade. Mas é muito importante você ter a consciência de que essa caminhada é longa. Então, não dá para dizer que uma ação específica possa fazer com que agora, ao final de uma entrevista, eu saia a pessoa mais reconhecida da inteligência emocional. Mas também a gente não pode negar que o uso ou os instrumentos acadêmicos e de estudos favoreçam o despertar dessa inteligência. Então, é importante ter muito cuidado. O momento em que eu vou me expor, que eu vou buscar esse conhecimento, saber quem são as pessoas, se é um psicólogo, se não é psicólogo, que tipo de formação esse profissional teve, porque senão a gente vai cair numa cilada aí e a gente vai ter problemas com isso. E a partir do momento que eu decidi seguir por esse caminho, bom, então eu já sei que essa competência eu vou desenvolvê-la. E aí a inteligência emocional, ela é uma competência de várias outras competências que eu preciso desenvolver. Por exemplo, adaptabilidade, como a gente no início da conversa falamos, resiliência, que também nós comentamos, e tantas outras que são fundamentais. Ok, então, professor, obrigada pelas informações. E o quadro Sem Emprego fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto